Olá gente, quem acompanha nosso canal sabe que a gente gosta bastante de comer doce. O Vini em especial adora e aí a gente pensou em fazer umas receitinhas com doce que teve sempre presente na nossa infância e a gente acha que não é de vocês também, que é o leite condensado. A gente resolveu pensar um pouquinho voltando para a nossa dieta que é a low carb e a gente resolveu fazer três receitinhas para compartilhar com vocês. A primeira versão é com leite de amêndoas. É uma opção vegana e muito fácil de fazer, muito simples, mas por ser feito com leite de amêndoas ela tem um sabor um pouco mais forte. O resultado sai um leite bem cremoso, bem consistente, mas o sabor por ser um pouco mais forte a gente indicaria usar alguma receita que usam outros ingredientes, tipo até um pavê, um brigadeiro ou até mesmo um mousse. Para preparar o leite condensado de amêndoas, leve a uma panela o leite de amêndoas, a essência de baunilha e o adoçante de sua preferência. A gente usou o eritritol, mas fica ótimo com xilitol ou adoçante culinária em pó. Depois que o leite começar a ferver, abaixe o fogo e adicione um óleo de coco e uma pontinha de colher de goma xantana e misture bem. Essa parte não é obrigatória, mas o óleo de coco deixa o leite um pouco mais encorpado e a goma vai deixar o leite mais cremoso. Agora é só ferver até reduzir o volume. É importante mexer sempre e ficar bem atento porque o leite de amêndoas também sobe e transborda da mesma forma. que o leite de vaca, quando levanta, fervura. Depois que reduzir bem, você vai saber que chegou no ponto certo quando passar a colher ou uma espátula e ver o fundo da panela por um segundo. Aí é só desligar o fogo, continuar mexendo por mais um minuto e levar para um pote onde você vai guardar para usar depois. Ou já aproveitar e usar para fazer alguma receita. O leite condensado de amêndoas rende pouquinho. Então se você for precisar de uma quantidade boa, ele precisa ser feito com uma quantidade maior de leite. Esse rendeu uns 100 a 150 ml, a partir de 500 ml de leite. Só lembrando galera, que a receita completa e as quantidades dos ingredientes vão estar no nosso blog, vamosjetar.com. Vai colocar o link aqui na descrição do vídeo, então se você quiser pegar a receita, entra lá e confere. Agora vamos fazer o leite condensado a partir do leite de coco. O preparo é bem semelhante. É só adicionar na panela o leite, a essência de baunilha e o adoçante e mexer bem. Assim que levantar a fervura, deixe o fogo baixo e continue mexendo. Se você usar o leite de coco de garrafinha, não precisa adicionar alguma xantana, porque os leites de coco industrializados geralmente vêm com espessantes adicionados, que deixam mais cremoso. Se você fizer com leite de coco caseiro, é bom adicionar uma pontinha de colher de goma. Assim que ver o fundo da panela, desligue o fogo e mexa por mais um minuto. O leite condensado de coco teve a melhor aparência com o leite condensado original. Ficou bem consistente. Mas o gosto, é claro, fica parecido com o coco. Por isso a gente indica ele para receitas que levem coco, como beijinho ou até mesmo cocada. Esse leite condensado rende bem. A partir de 500ml fizemos uns 200ml. Futuramente a gente vai mostrar para vocês algumas receitas usando esses leites condensados. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique em se inscrever. E se você gostou desse vídeo, dê um like. Por último, vamos para o leite condensado feito a partir de creme de leite. Em termos de gosto, esse é o que mais se parece com o leite condensado original. E em textura, ele fica um pouco mais cremoso. Quase um mousse. O preparo segue o dos outros leites condensados. Adiciona em uma panela uma lata de creme de leite. A gente prefere usar a lata porque tem menos conservantes e espessantes que a caixinha. Apesar de ainda ter. O creme de leite fresco é ideal porque não vem com conservantes. Adicione a essência de baunilha e o adoçante e deixe reduzir. Lembrando que depois que começar a ferver, deixe em fogo baixo. Adicione também uma pontinha de colher de goma xantana e mexa até que o fundo da panela apareça quando passar a espátula. Depois é só apagar o fogo e mexer um pouco mais. Aí você também pode guardar na geladeira ou usar pra algum doce. Pelo sabor mais parecido, esse é o mais indicado pra fazer algum docinho low carb. Como o cajuzinho ou o brigadeiro. Então é isso aí galera. Se você quiser ver alguma receita que use leite condensado em uma versão low carb, deixa nos comentários aí pra gente que se for possível a gente vai mostrar pra vocês. E aí, vamos injetar? E aí, vamos lá. Tchau.